Olá, eu sou o Henrique e para marcar a eleição de um novo presidente, o canal Tênis 1 Minuto elegeu os 13 tênis de corrida mais bonitos de 2022. Ué, se ele perdeu, grave outro vídeo, com 22 tênis. Estética e beleza são conceitos muito pessoais, mas algumas anonimidades a gente pode chegar. Como por exemplo, o Brad Pitt ser o homem mais bonito do mundo, a Rihanna ser a mulher mais bonito do mundo e o vira-lata caramelo ser o doguinho mais bonito do mundo. Portanto, a minha lista pessoal começa em 13º lugar com o New Balance Fill Cell Echolucent, um tênis que eu ainda não testei, mas só de saber que tem a espuma Fill Cell eu já gostei. E essa versão LGBT está linda. Em 12º lugar aparece o Cloud Golda On, que é tão bonito que é um tênis mais para balada do que para correr. Imagina com um terninho preto. Em 11º, o Puma Deviate Nitro 2, que ano passado levou o título de mais bonito do ano. E esse ano até que conseguiu se manter na lista. Em 10º lugar, o ótimo Salcone Endorphin Pro 3, que esteticamente não agradou muito, mas eu achei maravilhoso com essa cor de açaí que ainda não amadureceu. Em 9º lugar, o Brooks Hyperion Max, que foi mal avaliado aqui no canal, mas é impossível negar que a Brooks foi muito feliz na programação visual. Em 8º lugar, o Adidas Adzero Adios Pro 3, que é mais bonito pessoalmente e não deixa de ser um dos melhores tênis do mercado. Em 7º aparece o Nike Zoom X Strip Fly, que com essas cores lançadas na Olimpíada de Tóquio tornam sensacional. Em 6º lugar, o brasileiríssimo Fila Racer Carbon 3, onde a fila acertou em cheio, com essas duas cores formando o visual. Começando o Top 5, temos o Skechers Go Run Razer XS 2, onde esse tom de azul conferiu uma elegância e uma classe ímpar. Em 4º lugar, o Asics Nossa 3 14, que com esse visual que parece que um unicórnio vomitou nele, sempre vai frequentar as minhas listas de mais bonitos. Em 3º lugar, com a medalha de bronze, o Asics Geo Kinsei Blast, que é pesado, confuso, ruim e merece o título de bonitinho, mas ordinário. E a medalha de prata e o 2º lugar vai para outro Asics, o Magic Speed 2. Realmente, os japoneses estão sabendo como fazer um tênis bonito. E a medalha de ouro em 1º lugar vai para o incomparável Under Armour Flow Velocity Wind 2, que com esse visual que parece que o Homem-Aranha estava comendo kiwi com laranja e se lambuzou todo, torna-o o mais bonito do ano. E ainda selecionamos 3 menções honrosas para esportes diferentes da corrida. Começando pelo New Balance Fresh From X Sierra V7, para a corrida em trilha. Para quem como eu puxa ferro em academia, a menção honrosa vai para o inigualável Nike Air Zoom Super Hat 3, que é lindo e espetacular. E para os tenistas, a menção honrosa vai para o lindíssimo Adidas Defiant Speed, e com essas meias ficou um deslumbre. Com isso, chegamos a uma nota final 13, para os tênis mais bonitos do ano. Boa sorte, presidente, e pense a respeito do programa Meu Tênis Minha Vida, para menores carentes.